Jadson, pro Luíde, veio o camisa 7, pra cima do Jonathan, puxou pra direita, batida pro gol, que golaço! Gol do Vitória, deu o Luíde com 17, e golaço de pintura, e chute colocado, esquece, o homem tem a senha, ele limpa pra perna direita, tira do Jonathan, bate colocado, encobrindo o Danilo. Esse é mais atrás com o Patrick, abriu pro Jonathan, 3 jogadores do Bahia na área, tem o cruzamento na primeira trave, toque de letra, Rodalega! Rodalega, camisa 9! O colombiano é brabo, viu?